Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou trazendo para você como configurar o SMTP do Gmail no WordPress na hospedagem da HostPapa. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar com os nossos tutoriais. Então, para você fazer a configuração do SMTP do Gmail é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel do admin do WordPress que a gente instalou dentro da nossa hospedagem. E já dentro do painel do WordPress nós vamos vir no lado esquerdo, no menu lateral, vamos vir na opção de plugins. E já na página de plugins, vamos vir aqui em cima no botão escrito adicionar novo. Após fazer isso, vamos vir aqui no lado direito em pesquisar plugins e vamos digitar simplesmente SMTP. Com isso vai aparecer diversos plugins, porém nós vamos vir aqui no primeiro que é o WP Mail SMTP by WPerformance. Então, feito pela WPerformance. E vamos clicar aqui no botão instalar agora. Após instalado, vai aparecer o botão de ativar. Então, vamos clicar na opção ativar. Prontinho. Feito isso, a gente será redirecionado e vai ter um botão escrito vamos começar. Então, vamos clicar. E agora ele vai pedir para a gente escolher qual vai ser o nosso mailer SMTP. E nós vamos selecionar aqui a opção Google barra Gmail. Então, vamos selecionar. Em seguida, vamos clicar em salvar e continuar. Ele dá várias informações que a gente precisa configurar a API do Gmail. Nós clicamos em entendo, continuar. Então, agora ele vai pedir diversas configurações. Um delas é o ID do cliente e o outro é o segredo do cliente. E para a gente conseguir fazer isso, a primeira coisa nós vamos clicar aqui no botão leia como configurar o meio do Gmail. Então, eu vou abrindo uma nova guia. E após fazer isso, ele vai dar o passo a passo. Porém, o que a gente quer é aqui logo abaixo. No passo 2, ele vai ter a opção de login into your Gmail account. Então, nós vamos clicar aqui que a gente será redirecionado para o console do Google. Então, é mais fácil para acessar. Então, vamos clicar. E após acessar, então, nós seremos redirecionados para essa página que é o Google Cloud Platform. Caso você não tenha configurado, ele vai pedir para você fazer algumas configurações. A gente simplesmente bota o país, Brasil. Fala que concorda com os termos. E nós podemos clicar aqui em concordar e continuar. Prontinho. Feito isso, nós vamos estar aqui na página do console do Google. E aqui ele vai ter a opção de projetos. Então, eu vou selecionar um projeto aqui em cima. No caso, a gente não tem nenhum ainda. Então, o que ele vai vir é vir aqui no lado, no botãozinho da direita, criar projeto. Então, vamos clicar. Agora, ele pede para a gente dar o nome do projeto. E a gente coloca o nome que desejar. Eu, por exemplo, vou colocar como host2b.smtp. Então, basta você colocar o nome que você desejar. Embaixo, tem a opção do local. Sem organização, vamos deixar como está. Em seguida, clicar no botão criar. Então, basta aguardar enquanto o projeto está sendo criado. Prontinho. Feito isso, nós vamos vir aqui no direito. Ele vai aparecer na notificação. Vamos clicar em selecionar projeto. E em seguida, nós vamos estar aqui na nossa página desse projeto. Vamos aqui em cima na opção onde está pesquisar produtos e recursos. E vamos digitar apenas Gmail. Então, aqui embaixo vai ter a opção de Marketplace. E vai ter Gmail API. Então, nós vamos clicar nele. E aqui vai aparecer, então, a página do Gmail API. E o botão escrito ativar. Então, nós vamos clicar em ativar. Feito isso, nós vamos estar na página do Gmail API do nosso projeto. E vamos aqui no lado direito, no botão escrito Criar Credenciais. Então, basta clicar. Ele vai perguntar qual API você usa. Então, basta selecionar uma API. E vamos colocar aqui a opção de Gmail API. Aqui, ele vai perguntar quais dados você precisar acessar. E vamos colocar como dados de usuário. Em seguida, clicar em Próximo. E agora, ele vai pedir várias opções de configuração aqui. O primeiro é o nome do app. Então, você vai colocar o valor que você quiser. Eu vou colocar apenas como host2b. host2b space, né? Então, que é o nome do app. E-mail do suporte do usuário. Você vai selecionar o seu e-mail. Aqui, tem a opção de logotipo do app. Não é preciso colocar. E aqui, vai ter a opção de dados do contato do desenvolvedor. Então, você vai colocar o seu e-mail. Pode ser o mesmo e-mail do suporte do usuário, que é a sua conta. Ou pode ser qualquer outro e-mail. Eu vou colocar como tutorial, arroba host2b.com.br, apenas de exemplo. E depois de fazer esses dados, basta clicar no botão salvar e continuar. Aqui, tem a opção de escopos. Nós vamos ignorar. E clicar em salvar e continuar. E, em seguida, ele vai perguntar qual é o tipo do nosso aplicativo. Então, vamos clicar em aplicativo. E vamos colar a opção de aplicativo da web. E agora, ele vai pedir para a gente estar colocando o nome do nosso aplicativo. Você pode colocar o nome que você desejar. Vou botar apenas como host2b space. Agora, ele vai pedir para a gente estar colocando a URL do nosso site. Então, você simplesmente vai vir aqui em adicionar o URL. Então, clica em adicionar o URL, aqui em origens do JavaScript. E vai colocar o seu domínio. No meu caso, https, dois pontos, barra, barra, host2b.com. Que é a URL do seu site. Então, aqui, https, dois pontos, barra, barra, host2b.space. Após fazer isso, basta você digitar o nome do seu domínio. E aqui embaixo, tem a opção de URLs de redirecionamento autorizados. Então, vamos clicar aqui em adicionar o URL. Porém, agora, nós vamos voltar no nosso site. Aqui, nas configurações do SMTP. E ele tem o campo URL de redirecionamento autorizado. Então, basta você vir aqui na direita e clicar para copiar. Então, agora ele copiou. Vamos voltar para a plataforma e dar um CTRL V. Após fazer isso, basta você clicar no botão Criar. Então, ele vai estar criando. Prontinho. Após fazer tudo isso, ele vai dar a opção aqui da chave. Mas vamos ignorar e clicar no botão Concluir. Prontinho. Agora que ele concluiu, nós vamos precisar pegar o ID do cliente e a chave secreta. Então, para isso, vamos ter aqui ID do cliente. Vai ter o nome do nosso domínio, o nome do nosso projeto. Vamos vir aqui na direita. E onde está escrito aqui nessa chavezinha, na lapiseira. Vamos clicar. E aqui em cima vai ter ID do cliente e chave secreta do cliente. Então, basta a gente copiar o ID do cliente. Selecionar, dar um CTRL C para copiar. Voltar no nosso MCMTP. ID do cliente. Clicar para colar. E o segredo do cliente. Vamos voltar para a nossa aplicação. Em chave secreta do cliente. Copiar. Dar um CTRL C para copiar. Vim. E dar um CTRL V para colar em segredo do cliente. Após fazer isso, a gente pode vir aqui na nossa e clicar em salvar. Então, após colocar o dado do ID do cliente e o segredo do cliente, vamos voltar à plataforma do Google. E agora nós vamos vir na opção de tela de permissão ou alt. Então, vamos clicar. E aqui vai ter a opção de status de publicação. Aqui está como um teste. Nós vamos clicar em publicar aplicativo. Vamos clicar em confirmar. Prontinho. Agora, feito isso, vamos voltar para o nosso WordPress. Descer a tela. Ter a opção de autorização. E clicar em connect-se a Google. E em seguida, vamos selecionar o e-mail que a gente fez a configuração. Aqui no caso, tutorial.host2b.com. Então, basta selecionar. Aqui ele vai falar que é uma página segura. Vamos clicar em avançado. E clicar em acessar wp-mail-smtp.com. Aqui nós clicamos no botão continuar embaixo. E prontinho. Agora informa que a autorização é realizada com sucesso. Basta clicar em OK. Descer a tela. Aí tem a opção do nome do remetente. Então, aqui nós podemos configurar o nome do remetente. Forçar o nome do remetente. Podemos selecionar. E em meio do remetente. Você pode colocar aqui o e-mail da sua conta que a gente configurou do Gmail. Em seguida, clicar no botão salvar e continuar. Prontinho. Agora vai ter várias opções. Vamos ignorar. Vamos deixar como está. E clicar em salvar e continuar. Em seguida, ele vai pedir o seu endereço de e-mail. Para poder mandar e-mails de configurações de relatórios. Para a equipe do WP-mail-smtp. Poder melhorar o plugin. E simplesmente vamos clicar no botão pular essa etapa. E por fim, ele vai pedir uma licença. Caso a gente esteja a versão PRO do WP-mail-smtp. Não é o caso. Então vamos clicar em pular essa etapa. Agora ele vai fazer a verificação. E agora ele fala que foi configurado com sucesso. Vamos descer a tela até o final. E clicar aqui em enviar um e-mail de teste. E ele vai redirecionar essa página. Enviar um e-mail de teste. E vai pedir para enviar para. No meu caso, vou configurar e colocar o meu mesmo e-mail. Host2b.gmail.com E vou clicar em enviar e-mail. E agora ele fala que foi enviado com sucesso. E agora se a gente acessar a caixa de e-mail. Ele vai ter o e-mail que foi enviado de teste. Então a gente pode abrir. E vai estar informando que o e-mail funcionou corretamente. Com o SMTP que o Gmail enviou. Então é isso. Nesse vídeo você aprendeu como configurar o SMTP do Gmail no seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo.